Olá, sou Fernando Meloni, especialista em políticas públicas da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de São Paulo. Vamos tratar primeiro da cultura do sigilo, que seria uma maneira bastante negativa dos agentes públicos e lidarem com a transparência e a produção, organização e guarda de informações. Sigilo, segredo, receio, desconfiança com relação aos usuários e serviços públicos serão enfocados aqui e buscaremos ver como essas ideias e sentimentos, quando muito arraigadas na burocracia, afetam o funcionamento da administração pública. Identificar a cultura do sigilo na administração pública, suas origens e principais práticas e compreender como esse tipo de conduta e comportamento é prejudicial para o desenvolvimento das políticas públicas e para o dia a dia dos agentes públicos. Acreditamos que o tema da aula é interessante a você porque vai lhe permitir encarar com novas lentes o trabalho e a organização do setor público, o que, por sua vez, torna mais fácil compreender e assimilar mudanças de conduta e também as normas e procedimentos que passam a ser exigidos com a Lei de Acesso à Informação, a LAI. Vamos começar com a expressão da cultura do sigilo. A transparência hoje é uma forte demanda da sociedade, está presente nos meios de comunicação e na fala de diversos políticos e dirigentes públicos. No entanto, a transparência da administração pública é um aspecto muito controverso e ainda difícil de aplicação. Por isso, é bastante comum nos dias de hoje nos depararmos com diversas situações de baixa ou pouca transparência nos órgãos públicos. Quem, por exemplo, nunca presenciou ou ouviu falar de uma cena em que uma pessoa busca uma informação em um guichê de um órgão público e é recebida com um olhar de desconfiança do funcionário ou da funcionária. Muitas vezes já é recepcionada com uma enxurrada de questionamentos, seja a respeito da natureza do seu interesse naquela informação, seja sobre o uso que será dado à informação requerida. Mesmo após uma apresentação pessoal e profissional, mostrando certidões e documentos, além das devidas justificativas e explicações sobre a utilização daquela informação, recebe como resposta final que a informação é altamente secreta ou então, em outros casos, que não pode ser fornecida porque não foi encontrada nos arquivos. Esse tipo de situação, que é recorrente em diversos órgãos estatais do país, está relacionado ao que chamamos de cultura de sigilo na administração pública. Quando falamos de cultura, estamos nos referindo a um conjunto de valores e práticas reconhecido e compartilhado por um grupo de pessoas. Também podemos falar de cultura organizacional, quando tratamos de símbolos, ideias e ações comuns que são entendidos por pessoas de uma mesma organização. A cultura do sigilo pode ser compreendida, então, como uma certa forma de gerir e lidar com as informações que circulam ou são produzidas nos nossos órgãos públicos. Essa cultura se sustenta na noção de que a informação pública pertence a um grupo de pessoas. É um modo de tratar a informação pública como algo de domínio privado. Em uma cultura do segredo, a gestão pública é pautada pelo princípio de que as circulações de informações representam riscos. Assim, compartilhar informações representaria a renúncia de uma parcela do poder e o sigilo seria uma estratégia de manter a influência. O acesso às informações fica vigiado e controlado sobre essa perspectiva. Pessoas externas ao setor público conseguem acessar informações e documentos públicos apenas de maneira excepcional. E, dependendo do caso, mesmo no interior de uma organização, são colocadas barreiras de acesso às informações. Prevalece o paradigma de que as informações públicas são de propriedade do Estado e, portanto, somente deveriam ser publicadas quando demonstrado o interesse do particular. É importante contextualizar o que deu origem e vem sustentando a cultura do sigilo em nosso país. A prática do sigilo se impôs pela presença de ditaduras e regimes militares, que, para garantir o controle do poder político, negavam o acesso a quaisquer informações do Estado. Alegava-se a necessidade de preservar a segurança nacional, como grande justificativa do segredo na administração. E, com isso, escondia-se da sociedade toda e qualquer informação sobre a atividade governamental. Para se ter uma ideia da gravidade desse contexto, antes da Constituição Federal de 88, 23 estatutos de servidores públicos estaduais previam punições aos funcionários públicos que dessem informações às pessoas. As punições não existem mais, mas tudo isso marca profundamente as práticas e os comportamentos dos órgãos públicos até hoje. E existem muitos agentes públicos que têm dificuldade de mudar de comportamento devido ao receio de sofrerem represálias. Além disso, alguns servidores ocupando cargos em comissão se consideram mais vulneráveis e temem perder seus cargos caso concedam acesso a informações, mesmo que agindo dentro da lei. Outro aspecto que favorece a cultura do sigilo é a má gestão de arquivos e documentos nas organizações públicas. Em muitos locais, existe o entendimento falso de que fornecer informações dá trabalho ou é uma obrigação a mais, quando o problema, na realidade, é que a gestão de informações nesse órgão não é bem feita. Podemos mencionar ainda que, durante muito tempo no Brasil, as regras de acesso a informações não estavam definidas e isso permitia muitas subjetividades aos gestores da administração para determinar o que poderia ou não ser acessado pela população. Por fim, a resistência a uma cultura de transparência também surge porque boa parte dos servidores públicos ainda não está acostumada a ter seu trabalho e desempenho avaliado, seja por seus supervisores ou pelos cidadãos, o que vem mudando nos anos recentes. Quais seriam, então, as principais práticas e formas de expressão da cultura do sigilo na administração? Ao considerar o sigilo como regra, a cultura do segredo produz sempre obstáculos ao acesso à informação. Nega a informação pública quando ela é solicitada e oculta dados que são públicos. Prestar informações é encarada como se fosse um favor. O comportamento do sigilo também se expressa quando, por vezes, alguns documentos são deliberadamente guardados em locais onde dificilmente vão ser encontrados. E, outras vezes, os documentos são perdidos durante as eventuais mudanças locais dos órgãos e entidades, por falta de registros adequados. Verdadeiros rituais e segredos são criados para proteger os documentos, que são da própria sociedade. Em certos casos, arquivos e documentos, quando são oferecidos ao público, são disponibilizados com muita má vontade, em formatos fechados e de difícil uso. É muito comum, por causa da cultura do sigilo, ouvirmos frases como o cidadão só pode solicitar as informações que lhe digam respeito, é obrigatório explicar os motivos de uma solicitação de informação, as pessoas não estão preparadas para exercer o direito de acesso à informação, os dados públicos podem ser utilizados indevidamente, a demanda do cidadão sobrecarrega os servidores públicos e compromete as atividades, cabe sempre à chefia decidir pela liberação ou não da informação. Podemos destacar ainda que a cultura do sigilo, às vezes, se reproduz simplesmente quando o tom e a forma de comunicação e interação entre o Estado e o cidadão não é adequada. Nesse sentido, é importante dizer que alguns agentes públicos tendem a infantilizar os cidadãos, acreditando que não são capazes de se comunicar diretamente com o Estado. As solicitações de informação são, então, avaliadas conforme distintos critérios de conveniência e oportunidade por parte dos agentes públicos. Por último, uma das grandes expressões da prática de sigilo nos dias de hoje é o que se chama de cultura do pendrive. Ou seja, o fato que diversos funcionários públicos se apropriam de dados e informações públicas sobre sua responsabilidade e os mantêm em arquivos e dispositivos pessoais e não os compartilham com colegas ou demais interessados. Como podemos perceber, a cultura do sigilo traz muitas consequências negativas e, por isso, devemos abordá-las. Na cultura de segredo, a informação pública é retida e, muitas vezes, perdida. A gestão pública perde a eficiência, o cidadão não exerce um direito e o Estado não cumpre o seu dever. Se o acesso à informação é muito importante para a garantia de direitos e para o controle social, a cultura do sigilo dificulta e, em muitos casos, até impede que esses direitos e garantias sejam efetivados, com enorme prejuízo para a sociedade e mesmo para o poder público. A ausência ou incompletude de informações empobrece a vida política e a qualidade das ações do governo, porque se dificultam muito os debates da sociedade sobre temas e assuntos fundamentais. Com pouca transparência e acesso à informação, a democracia se vê enfraquecida e a corrupção prospera. Com a cultura do sigilo, os portais e sites dos órgãos públicos são utilizados apenas como espaço de propaganda governamental e a qualidade e amplitude das informações torna-se bastante baixa. Além disso, a má gestão de documentos vai sendo reforçada com a cultura do sigilo, tornando precário o uso da informação pela própria administração. Nesta aula, quisemos salientar que, infelizmente, a prática de dificultar ou recusar simplesmente o acesso a informações é muito comum nos órgãos públicos brasileiros e que isso é parte do que chamamos de cultura do sigilo. Em outros termos, quando em qualquer esfera da administração o acesso a informações é encarado como um favor e se converte em exceção a regra, estamos diante da cultura do sigilo. Tal cultura envolve a reprodução de comportamentos como a desconfiança e o medo no fornecimento de informações públicas e um entendimento errôneo de que essas informações pertencem ao Estado e a grupos de pessoas no interior do Estado, como governantes ou a própria burocracia, e não a sociedade. Apesar de muito difundida, essa cultura se apoia em uma concepção de Estado autoritário, antidemocrático, que há muitos anos não vigora no Brasil e que vem sendo repelida até hoje em boa parte do mundo. Ademais, as práticas de sigilo têm um fundamento bastante frágil, baseado em receios infundados ou em más práticas de gestão governamental. Procuramos destacar que esse conjunto de concepções e práticas pode ser muito prejudicial, tanto para a sociedade quanto para o Estado e suas políticas, porque o sigilo gera ineficiência e dificulta acesso aos direitos fundamentais. Além disso, muitas vezes os próprios agentes públicos se veem lesados, seja porque também são cidadãos que necessitam acessar documentos e informações, seja porque no trabalho muitas vezes também é necessário obter dados e informações de outros órgãos públicos para realizar as tarefas de dia a dia. Esperamos que você esteja agora mais atento às práticas negativas relacionadas à cultura do sigilo na administração e pronto para evitá-las e controlá-las sempre que necessário. Até a próxima aula! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto